Olá amigos, e hoje vou trazer notícia boa, né? É o seguinte, é que as motos, as mais novas motos elétricas à venda no Brasil, os modelos STS3000 e STS5000 da WeHawk do Paraná, está com frete grátis para os estados do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, o que é muito bom, afinal de contas, frete é um item que encarece bastante o preço final das motos elétricas à venda no Brasil, principalmente quem mora um pouco mais distante do local da distribuição dessas motos. Mas vamos a mais detalhes desses dois modelos de motos elétricas da WeHawk. Primeiro, a STS3000, que, como o nome já diz, tem 3.000 watts de potência nominal, com motor no cubo da roda, bateria de 72 volts, 35 amperes, com opção de segunda bateria, velocidade máxima de 75 quilômetros por hora, autonomia de até 60 quilômetros com uma bateria, e sem o famigerado T-Box, e com conectores resistentes tipo Anderson. E ela está com preço hoje de R$ 16.900,00. R$ 16.900,00, já a garantia é de apenas 6 meses para motor, controladora, bateria, e 90 dias para as demais peças. Ela está disponível em 4 cores, preta, cinza, azul e vermelho. E se a pessoa tiver interesse em comprar uma bateria extra, foi nos informado que o preço gira em torno de R$ 4.000,00, essa bateria, né? Uma bateria extra de 72 volts, 35 amperes, nessa faixa de R$ 4.000,00. Agora vamos falar um resumo também da ficha técnica do modelo mais potente, o STS5000, que conta, lógico, com motor no cubo da roda, com 5.000 watts de potência nominal, a potência de pico não nos foi informada. Já a velocidade máxima desse modelo chega a 105 km por hora. A bateria, 72 volts, 60 amperes. Já a autonomia pode chegar a 100 quilômetros. Vem com pneus 17 polegadas, carregador 220 volts, 10 amperes, freio a disco com CBS. Tem um detalhe especial, né? Balança monobraço, estilo EVS, né? Todo EVS. Agora, não tem os problemas da EVS, né? Ou seja, não tem o famigerado T-Box e vem com conectores da bateria tipo Anderson, que são muito mais resistentes e também conta com garantia de apenas 6 meses, né? A garantia que eu achei que poderia ser bem maior. Mas a garantia oferecida hoje é de apenas 6 meses para motor, controladora e bateria. E 90 dias para demais peças. O preço desse modelo, STS 5.000, de 5.000 watts, está hoje em R$ 29.900,00. R$ 29.900,00. Agora lá na Wheelhack você encontra diversas formas de você fazer isso com até, sei lá, 21 vezes pelo cartão de crédito. Mas aí você já sabe como é a questão dos juros, né? Mas, e aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa promoção de frete grátis? Olha, eu vejo muita gente reclamando de preço de frete aí quando vai comprar uma moto, né? Porque eles dizem, ah, caramba, rapaz, é muito caro, é quase a metade da moto e tal. E realmente, dependendo da transportadora e dependendo da distância, realmente fica bastante caro, né? Ou seja, termina encarecendo muito o valor final da motocicleta, né? Então, ou seja, uma promoção. Pensa, pena que não chegue aqui aonde eu moro. Eu moro aqui no Nordeste e, infelizmente, não tem frete grátis para o Nordeste, né? Mas aí, deixe a sua opinião nos comentários. E se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações e dê um like nesse vídeo, pois esse gesto nos ajuda bastante, tá certo? E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!